o pessoal a sol voltou a transitar por cima da mediana do canal de keltner esse corpo real e esse pavio inferior fortemente ascendente em relação ao fundo do pavio de ontem que chegou a estressar a base do canal de keltner e acabou revelando um que é um que andou ontem típica acabou desenhando um padrão típico de um fundo que é um martelo um corpo real é reduzido em relação ao longo pavio inferior ou seja tipicamente um martelo então agora o mais factível é que a sol volte a estressar um patamar acima de 110 dólares dando vigência a uma LTB aqui que vai acabar fazendo às vezes da aresta superior de uma figura triangularizada mais ampla depois a gente vai desenhar uma LTA também então deve bater 110 pipocar para 103 perder paulatinamente amplitude movimentacional até explodir em direção a 180 talvez até 190 que vai ser a nossa onda 5 a sol segue acumulando na projeção a nebulosidade esverdeada se mantém vigente ou seja os compradores estão fortemente no controle da Solana vejam que mesmo com a violência dessa queda e o e a empolgação dos cavaleiros do apocalipse dizendo que a sol perdeu o seu viés de alta gente ela hora transita por cima das três linhas hora é dar uma agulhada para a banda inferior do canal de que eu tenho mais acaba se fixando na banda superior ou seja não há nenhum viés de baixa porque justamente porque esse movimento de volta de ontem foi tipicamente de liquidação dos super alavancados a sol tá caminhando forte numa acumulação que vai acabar arredondando numa explosão até 180 dólares que a nossa onda 5 pode até bater 190 200 daqui a pouco eu volto vou fazer xtz a gixx árbitrum que tem muita gente pedindo pouca dote kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco